Eu sei o que elas querem, bem, pra acabar com a gente, bem, pra acabar com a gente, bem Essas roots mentem, bem, pra acreditar nelas, bem, como que isso aconteceu Ontem eu te chamo a roda, hoje eu te chamo Se eu conseguir chegar no cut, vai ser da hora, vai ser mal legal Mas no momento eu só quero chegar no nacional Treinamento seguindo a cada momento Pra mostrar que cada rima já mantém o sentimento Tio, cê tá ligado, aí, moleque, psico Eu faço minha rima, eu mostro como que eu fico Os caras tá da hora, os DJs só tão risco Se soltar os últimos três style e já vira um disco Eu sigo, então, fazendo como eu faço Tá ligado, moleque, na rima é vários amassos Depois se cumprimenta, tá ligado, entendeu? Que o parceiro que perdeu não vale menos que eu Perdi a batida, recupera na sincera Vou rimando, vibirando, vou chegando em Itaquera De norte a sul, leste a oeste, cada batalha é um teste Vai com respeito pros irmão lá do nordeste Norte, centro-oeste, sul também Os moleque cola junto, o rap é o que tem Várias quebrada, vários mano que tá junto Se rama em louco, nós, cê já vira de ponto Tio, os cara vem e não aguenta Moleque de 95 rima igual mano dos anos 90 É que a revolta que eu tenho, vocês não conhecem Só que a rima que eu tenho, cês nunca se esquecem Tô com a folhinha, mas eu faço pro do rap Senão essa porra já vai virar outra fé Essa vai vira outra fé, que pode bater no bombef Se colança esse disco, só convida outro rap, tá ligado? Na dive, nós chega e se aconchega Se eu tô fazendo rima em geral, chega e chega Eu repeti memo, porque isso é divertido Tô mandando essas paradas, é isso que faz sentido Agradeço o convite, por ter colado até aqui E vários parceiros, nessa batalha eu repito Só que eu faço rima, é envolvente Tô na Marechal Deodoro, Marechal eu sou espírito independente É só pra quem lembra, essa é a guerra neguim Vamos fazendo freestyle e já tá bom pra mim Aí amigo, eu perdi não, essa aqui é a essência Batalhando com meu ídolo eu ganhei experiência Aí cê tá ligado, que essa aqui é a sessão A tempos eu tava buscando essa revolução Aí, na moral, tô por mão A aldeia chama a nós, que essa geração é mais revolução Só fudeu Aí pessoal, ligado de coração Essa foi a BDA 213 Os vídeos vão sair no YouTube É muito importante vocês assistirem lá também Compartilhar, tá ligado mano? A BDA 4 anos tá chegando É em novembro Essa semana soltamos a data oficial E os trios estão formados Praticamente todos Tá? Aguardem novidades E a loja tá on Ô galera, rapidão Pum Obrigado, vamos lá Cê viu? Cê viu? Tô fazendo aqui o merchan, velho Galera, saem agora aqui da nossa live Vem lá na loja Certo? Vários produtos lindos Exclusivamente pra vocês O Brasil inteiro tá querendo essa porra E vai acabar Tá ligado? É limitado Novo drop tá por vir Então aproveita esse Fechou? Boa noite Brasil Fiquem com Deus Amanhã tem mais Eu sei o que elas querem ver Pra acabar com a gente ver Pra acabar com a gente ver Que essas beats mentem bem Pra acreditar nelas, velho Como que isso aconteceu Ontem eu te chamo a roda Hoje eu te chamo de...